Olá pessoal do curso de Materiais Inteligentes de Engenharia do professor Irineu de Açuda. Eu sou a Miria e vou falar hoje para vocês um pouco sobre filmes finos. Entre as características de materiais importantes para essa aula, podemos dizer que os materiais são compostos por átomos, possuem massa e têm dimensões volumétricas relacionadas ao comprimento, largura e espessura. Quando se fala de átomos, vem logo à cabeça a tabela periódica. O conceito de filmes finos é que o filme é uma camada de material cuja espessura é da ordem de nanômetro a micrômetro e que é depositado sob um substrato. Aqui é uma visão por cima de um substrato no qual o filme depositado tem uma área circular. Em relação aos tipos de deposição, podemos citar a deposição física e a deposição química. Deposição via fase líquida ou vapor, formando um filme amorfo ou um filme cristalino. E esse filme cristalino, ele pode ser mono ou policristalino. Entre as aplicações diversas de filmes finos, podemos citar dispositivos ópticos, sensores de infravermelhos, células horários e proteção de componentes. Um importante conceito para essa aula são as transições de fases. Temos a fase sólida, líquida e a gasosa. A fase sólida, se vocês repararem, existem os átomos que estão mais unidos e dispostos de uma forma mais uniforme e homogênea, em relação aos líquidos e aos gases. Outro conceito importante é a transição de fase. A transição de sólido para líquido, de líquido para sólido, de gás para líquido, líquido para gás e de sólido para gás e gás para sólido. Quanto ao critério de disposição atômica, podemos falar sobre que um filme pode ser amorfo. Aqui é uma visão bidimensional de um material amorfo. Aqui é um material cristalino, que vocês podem ver que é um hexágono que se repete ao longo de todo o material. A diferença entre deposição química e física é a seguinte. A física, o mesmo componente, os átomos, são depositados sob o substato, sem que haja uma reação química. Já a deposição química, pode existir dois tipos de componentes que reagem entre si e formam um novo composto químico que é depositado. A deposição química, física, desculpe, ela pode ser por pulverização catódica ou sputtering. Então, temos um gás, no caso o argônio, ele aqui é o cátion, que devido a uma alta diferença de potencial, incide sobre o alvo do sputtering, arranca as moléculas. As moléculas, elas são atraídas pelo substrato e depositam e formam o filme. O gás excedente passa pela saída de gás. Na deposição física por evaporação, temos um material aqui a ser depositado. Esse material evapora, a fase gasosa é depositada sob componente ou substato e todo esse sistema é mantido a vácuo. Na deposição via fase líquida ou por fase líquida, ocorre da seguinte forma. Primeiro faz o gotejamento do material sobre o substrato. Após o gotejamento, o substrato é rotacionado. Então, a força centrífuga faz com que haja uma homogeneização do líquido sob substrato. O líquido é evaporado e formando uma camada sólida sob subfície. A deposição química por fase de vapor pode ser da seguinte maneira. Aqui temos duas fontes de materiais, no qual é aquecida e evaporada. O fluxo de gasosa ocorre o fluxo de fluido em processo de difusão entre as partículas. Então, ocorre a reação via fase gasosa. Há o processo de nucleação do gás, da nova fase gasosa, que é depositada nessa superfície, formando o filme. Então, é formada a superfície de adsorção. Eventualmente, uma parte das moléculas não tem energia suficiente para continuarem aderidas ao material. Então, ela sobe o processo de desorção e, eventualmente, elas são expulsas do coisa no processo da saída de gás. Um conceito importante em deposição de filmes sobre monocristal é epitaxia. Então, a epitaxia é quando ocorre a deposição de filmes sobre o monocristal com a intenção de formar um filme cristalograficamente bem orientado. Então, nesse caso, exemplos de substratos são substratos de cirício, floreto de bário, acereto de crário, entre outros, normalmente, são materiais semicondutores. O modelo de crescimento de filmes epitaxiais pode ser o modelo de ilha, no qual é formada inicialmente uma ilha, formam-se várias ilhas. Com o tempo de deposição, as bases da ilha acabam se encontrando, pois a distância entre elas vai diminuindo, então, elas coalescem e formam um filme sobre a camada. Isso acontece quando a energia de ligação do material é mais forte do que a energia de ligação de absorção com o substrato. O segundo exemplo é um exemplo de camadas. Então, é formado o filme sobre o substrato. Então, nessa visão, é formado camada por camada, o processo é mais horizontal. Então, esse tipo de processo acontece muito quando há uma forte ligação entre o substrato e o material que está sendo absorvido. O modelo C é um modelo misto, onde inicialmente ocorre o processo de formação de camadas e, em seguida, o processo de formação de ilhas. E, novamente, as bases, com o tempo, vão se encontrando, porque vão se alargando e, eventualmente, coalescem. E, nesse modelo, é um modelo misto, onde inicialmente há uma forte ligação entre o substrato e a camada e, depois, a ligação maior fica entre o próprio material que está sendo depositado. Por isso que há a formação de ilhas. Bom, por hoje é só. Obrigada pela atenção. Espero que vocês tenham gostado da aula. E até a próxima. Tchau!